O game tem a participação de um membro de cada equipe. De frente para um painel, os participantes precisam acertar os aviões nos furos indicados. Eles devem acertar o máximo que conseguirem para ganharem o maior número de pontos. Quem é bom de vir aí vai fazer essa prova? Podem vir aqui, podem vir aqui então. Vamos lá. Podemira, Vilma. Podemira, Janete. É hora de conseguir muitos pontos. Essa prova é boa para isso, tá certo? Então vamos lá. Mãos para o alto. Tempo. 3, 2, 1. Valendo. Vamos ver. Dentro do alvo aí. Tem que acertar os aviões de papel. Janete já acertou o avião. Vai, gente. Olha o tempo. Vocês só vão ter um minuto. Ih, foi avião voando para tudo quanto é errado. Vai, Janete. Vai, Vilma. Mais agilidade aí para vocês conseguirem acertar o maior número de aviões. Olha o tempo. Olha o tempo. 30 segundos. 10 segundos. Nessa prova, todo mundo tem a chance de marcar pontos. Olha o tempo. Mais rápido. Mais rápido. Elas estão mirando, ó. Elas são boas de mira, hein? E a plateia comemorando. Olha o tempo. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Acabou. Vamos ver como vocês se saíram, hein? Vamos ver como é que vocês se saíram. Vamos ver quantos aviões a Janete acertou. Vamos ver. 5 pontos. 10 pontos. Opa, caiu aqui. Tinha um roxo e um laranja. Calma aí, hein? Calma aí. Pera aí, ó. Eu parei aqui. 10 pontos. 15 pontos. 20 pontos. 25 pontos. Acabou? Acabou? Acabou. Segura aqui para mim, então, Michelle, por favor. Vamos ver agora quantos aviões a Vilma acertou, hein? Vamos ver, Vilma. Vamos ver. 5 pontos. Só? Só? Mas ganhou. 5 pontos para o Grupo Cantares. 10 pontos para o Grupo Cantares. KØ monteradou. 10! 10! 21! 21! 21! 22! 21! 21! 22! 22! 22. 23! 22! 23! 23! 23! 22!